Pois é pessoal, são 6 horas da manhã. Você vai acompanhar hoje com a gente o dia a dia de um repórter. Nós vamos seguir a equipe do Júnior de Mello no seu dia. Vamos lá? E acompanhando a equipe, estamos aqui também com um ônibus abandonado. Eles vão fazer a cobertura desse ônibus abandonado que a população deu informação. Porque esse ônibus tem dias aqui abandonado. E a equipe de escalera está aqui para a gente também estar, para conferir tudo de pertinho. Chegou o setembro, você avisa logo aqui o busão. Música 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 As 10 horas da manhã, eu falo para o bom, continuo na cola da equipe de reportagem do Fique Alerta. E você, confere tudo aqui comigo. Música 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 Meu nome é Júnior de Mello, eu também estou aqui no Fala Pobão, o primeiro programa de internet de Alagoas. Música 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 Música